E aí pessoal, tranquilo? Aqui quem falou dentro do canal postando em vídeos. Vamos para mais um vídeo de MotoGP 2019. Vamos lá. A gente está na categoria de base, né? Na última corrida conseguimos trazer uma vitória, né? Os progressos aí na carreira estão melhorando cada vez mais. Eu acho que quando a gente for para algumas motos com mais velocidade, talvez a gente se dê melhor. Ou pode ser que se dê muito pior, mas esperamos que dê tudo certo. Bom, no campeonato da Moto3, Lorenzo Lara Porto é o primeiro. Moto2, Lorenzo... É a moto GP dos Lorenzo, hein? Baldassari. E o campeonato dos pilotos, Valentino Rossi, quem diria dominando aí, né? Quem diria que não estaria uma Honda dominando o campeonato? Alex Rins em segundo com a Suzuki, Dovizioso em terceiro com a Ducatona e Mark Marks em quarto com a Honda. Legal. Vamos lá. Vamos para a corrida agora. Grande prêmio da Áustria. A gente vai fazer aquele treino marotaço para pegar o trajeto, né? E vamos ver o que vai rolar. A gente vai dar a sessão 2 em diante. Vamos lá. Vamos ver como é que... Se a sorte vai estar do nosso lado, se não vai. Se for um grande prêmio que não tenha muita curva fechada, pode ser que esteja bom para a gente. Eu acho que é o grande prêmio da Red Bull. A gente já conhece o traçado. Isso é bom. Legal. Tranquilo. Vamos sair em busca dos tempos. Mas é legal que este circuito aqui a gente conhece um pouco o traçado. A moto está pronta e o piloto... Empolgados aí pela última vitória. Ah, já soltaram na nossa mão já o Rojão. Vamos lá. 180, 190. Vamos para 200 por hora. Aqui em jogo de carro, mano, é uma destruição no final dessa curva que é incrível. Agora é pegar os pontos de frenagem com a moto, né? Beleza. Vamos lá. Excelente. Essa curva aqui vai exigir alguma dificuldade. Alguma técnica no caso. Sol batendo no asfalto atrapalha a visão para burro. Para burrinho que nem eu. Vamos lá. Abriu. Vai ter um S ali na frente? Se é que na MotoGP tem, né? Eu não sei. Mas na... Na Fórmula 1 também não sei. Não tinha uma Shinkane aqui? Não sei. Não posso afirmar. Talvez eu esteja confundindo. Para lá. Fizemos 1,46. Isso sem nenhum treino nem nada, né? Vamos... Vamos, Grosbox, comparar essa volta aí com a galera. Vamos lá. Nossa volta... Nossa volta foi muito boa, hein? 1,46. Galera virando 1,49. 1,50. Porra. 1,49. Ó, o Tatá e o Salvador, que são os melhores aí. Viraram 1,49. Tá bom. Já dá até para a gente ficar confiante. É... Vamos para o... Vamos lá para o Qualify logo. Vamos ver se a gente encaixa outra volta igual a essa. Vamos pedir para o engenheiro trocar o pneu, né? Porque gastou. Vamos lá, 100%. Pneuzinho. Muito bom. Louco. Bora. O piloto está saindo. O piloto está saindo. Opa! O que eu apertei aqui errado? Calma aí. A câmera me lascou aqui, hein? Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que tomar cuidado nesse circuito para não ser punido, hein? Para a gente não invadir as faixas de fora. No Qualify não tem problema. Mas na corrida eles dão umas punições meio à toa nesse jogo. Então, é sempre bom ficar esperto. Bora lá. A moto deu uma chacoalhada ali na curva. E vibrou o controle, né? Se eu continuasse eu ia cair da moto. Beleza. Beleza. Opa! Tá louco! Queria me derrubar? Vamos lá, 45%. Acho que fizemos uma boa volta. Vamos lá, vamos ver. No momento parece que não vai ser. É. Vocês são ao vivo, né? Velocidade 30 aqui. Opa! Aê! Bora ver o resultado da galera. 49. Cadê o Tatai e o Salvatore? Por enquanto, 100 tempos perigosos dos caras aqui do Salvatore e o Tatai. Cadê a galera? Salvador... Ah, o Tatai nem volta fez. Ih, vai acabar o tempo aqui, Tatai. Com isso, termina a sessão de classificação. Ih, nem tentou. Ah, tá. Beleza. Já vamos largar na pole. Salve, rapaziada. Bem-vindos ao circuito do Red Bull Ring em Spielberg. Só faltam apenas alguns minutos para começar o grande prêmio da Áustria de moto velocidade. As previsões do tempo foram bem positivas. Teremos muito sol durante... Maravilha. Solzinha é sempre bom. Sempre... Aprovável. Trocar pneu. Trocar pneu. Beleza. Pneuzinho maroto. E bora pra pista. Os pilotos acabaram de completar a volta do... Ai, ai. Queimei a largada. Puta. Não tem como voltar? Vixe. Por isso que eu tomo punição. Ah, entendi. Nossa, cara. A corrida aqui tava na mão. Joguei fora. Puta. Vamos tentar, né? Por isso que eu tomo punição. Agora eu aprendi. Na outra corrida eu fiz a largada certinha. É só segurar o freio traseiro. Que burro, cara. Vamos lá. Calma. Sem cair. Já passamos um monte aqui. A gente se empolgou, mano. Com a frenagem dos caras. E tomamos na tarraqueta. Cara, que desânimo, velho. Que desânimo. A corrida tava na mão, cara. Vamos lá. Vamos fazer de jeitinho pra não dar ruim. Vamos lá. Tem capacidade de reverter isso aí a nosso favor. Vamos lá. Vambora. O Kuni fez a melhor volta. Mano. Que parada zoada, velho. A burrice foi toda minha, velho. Pô. Tava virando muito mais rápido que a galera. Muito, muito, muito mais rápido. E agora vai ficar nessa briga aqui. E agora vai ficar nessa briga aqui. Eu nunca entendia por que que eu tomava cinco segundos. É por causa da largada. Vai cair no mesmo lugar. Tchau. Mesmo lugar, cara. Pô. Vamos lá. Chateado aqui, viu? Tava... Tava tudo certinho, velho. Agora tem que fazer essa bosta de correr de recuperação, velho. Bora lá. Ativar o modo motoboy aqui, hein? Bora. Saiu mais lançado. Ah, o brecar desde antes. Eu sempre erro aqui. Boa. Vamos atrás do Uriarte aqui. Vamos lá. Full acelerador aqui. Acelera hard aqui pra tentar chegar na liderança. Vamos lá. O Kuni tá fazendo uma volta rápida atrás de volta rápida. A gente virou agora a volta mais rápida. Um segundo abaixo. Opa. Perigoso a gente tomar punição. Não pode abrir demais também. A moto chacoalhou bonito ali, né? Boa. Chegandinho na galera. Boa. Eu sempre esqueço dessa curva. Até que o prejuízo não foi grande. Boa. 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 Vamos lá. Corrida de recuperação horrores aqui. Vamos lá. Tão acelerando o que dá aqui. Opa. Sem Robreise. Isso aí é coisa de Tatai. Vamos lá. Saímos bem equilibradinho da curva. Foi bom, hein? Tô mandando o que dá, hein? Vamos lá. Vamos lá. Tô no vácuo do Tatai. Vamos brecar bem ali na curva da descida pra não cair da moto, né? Começo brecando daqui mesmo. Não tem problema. Tá, tá aí ali coladão, né? Bora. Damos uma exagerada aqui, mas tudo bem. Cola nele aqui no vácuo. Tatai salvador. Opa. Tatai é um ladrão safado. Opa. Opa. Beleza. Chegar no líder. Que bela curva. Vem, Capicuni. A moto já tá balançando já. Tamo sentindo os desgastes, né? Bora. Já cola no Kuni. Cola no Kuni e pega muito mal, né? Bora lá. Valeu, Kuni. Agora tem que abrir cinco segundos pra ver se... Tem que ver se consegue abrir cinco segundos, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Valeu, foco na frente ali. Porque já estamos numa distância suficiente pra não derrubar a gente numa curva. Aí não erra, Dennis. Pelo amor. Bora. Vou dar uma chacoalhada ali que... Isso é louco. Errei a curva. Que bela curva, hein? O jogo podia informar de nossa diferença, né? Pro segundo, né? Dois segundos. Vou ter que abrir horrores, né? Não sei se em duas voltas vai dar. Opa. Dois e meio. Bora lá. Full aceleração. Penúltima volta. Provavelmente não vai dar, mas tudo bem. Vamos lá. Dá uma volta rápida. Dá uma volta rápida. Mais. Quatro segundos. Pode até ser que dê. Vamos lá. Vamos lá. Sai daí. Bora. Um afo acelerador de novo Bora Pelo amor de Deus, traseira, fica no lugar Viu como rabiou Não deu Vamos conferir a classificação final da prova Ganhou ou é no campeonato? Não entendi Eu acho que a gente conseguiu, não sei A gente tem segundo no campeonato Acho que ganhamos Tomara Se ganhamos, foi uma vitória heróica Primeira posição, valeu A gente só não ganhou a parte do final de semana completo Que era mais mil Mas tudo bem Vamos lá, vamos ver o progresso Foi vitória sim, valeu Ótimo Só que ali no lugar ali na Espanha Que tá sujando um pouquinho Nossa Nosso nome, né A gente tá, ó A 15 pontos do Tatai E... Tamo Tamo vivo no campeonato Tamo vivo Não posso afirmar que a gente vai ganhar o campeonato Mas pelo menos tamo na Tamo no bolo Beleza? Pessoal, quero agradecer quem viu o vídeo até aqui Meu muito obrigado Se puder se inscreve no canal Ativa o sininho Que é nóis E... E é isso Valeu Espero que vocês tenham gostado da corrida Tamo junto Abraço a vocês Tudo de bom E falow Tchau 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 Tchau